De volta com diversidade, o argentino Roberto Romero utiliza o arame e cristais para se expressar artisticamente. Sua inspiração vem principalmente de animais presentes nas regiões por onde ele morou. Verdade, ele já participou de diversas exposições individuais e coletivas, nacionais e internacionais. E atualmente também cria peças para arquitetos e decoradores. Confira aí. No arame, há sempre um material que você pode trabalhar com as mãos, então você pode transmitir muita sensibilidade, muita paixão mesmo no trabalho, na escultura feita. Pois é, o arame e suas diversas texturas, aliado a sentimento e criatividade, resultaram em obras singulares feitas pelo artista plástico argentino Roberto Romero. Olá, tudo bom? Pode entrar. Sua cidade natal e os costumes da região o inspiraram em uma de suas primeiras peças com o arame, o cavalo. Posteriormente, essa e outras cabeças de animais complementaram corpos de humanos em uma exposição. Depois, as peças foram ocupando outros lugares e virando objetos de decoração em casas e estabelecimentos comerciais. Eu gosto do arame trabalhar com contrastes. Eu gosto de um material muito rústico, muito ordinário, como é o arame, que se utiliza para a construção de prédios em casa. Voltar ele como uma peça leve e delicada. Esse, para mim, é o desafio com cada peça que eu trabalho. Então, por isso, combinar o arame com o cristal, para mim, é um desafio muito grande. Como é que eu posso combinar duas coisas tão diferentes e que fique bem também, que seja decorativo, que seja uma coisa que funcione. Então, isso está dentro do meu conceito, do meu trabalho. É o que eu gosto de fazer. Todo artista tem o seu momento de inspiração. No seu caso, tem algum momento específico? Ou você trabalha durante todo o dia? Ou trabalha com relação à produção, com relação aos pedidos que você tem? Como é a sua forma, enquanto artista, de criar através do arame? Vai ser engraçado. Mas aí, quando eu moro aqui há três anos, a Campina Grande, e um dos lugares de maior inspiração para mim é a Feira Central, a Feira Pública Central. Adoro a Feira Pública. Você acha que tem muita galinha, muita fruta, bastante chumento, cavalo. Adoro isso. Acho que é um centro maravilhoso de inspiração para um artista que tem um olhar aberto também. E pode apreciar toda a variedade que você acha. Aqui em Campina, teria alguma obra sua que represente bem Campina Grande, a inspiração que a cidade te dá? Sim. Tem uma em especial que eu presentei em outubro do ano passado. uma obra que são uns galhos, três galhos que estão juntos. Mas são uns galhos diferentes, que têm uma particularidade. Têm cabeças de outros animais. Galho que tem cabeças de cachorro, de corpê, de coelho, de gato. Meu espaço aqui é, eu trabalho, tem um estúdio fora também, que eu trabalho com outras pessoas. E também trabalho em casa. Muitas vezes preciso mais de tranquilidade, ou às vezes às horas da noite eu tenho alguma ideia. Quando vem inspiração, você começa a trabalhar. Isso mesmo. Às vezes, não sei, meia-noite eu tenho uma ideia, então venho para aqui, pego uma folha e começo a desenhar a ideia, para não perder a ideia mesmo. Ah, entendo. Então, geralmente, a sua ideia começa a partir do desbolso. Sim. Não é direto no arame, não? Não, não. Começo a fazer a figura com um desenho, um desenho simples. Ou às vezes também, quando eu trabalho com animais, eu gosto de fazer uma pesquisa na internet sobre distintas formas e figuras de animais, para que seja o mais preciso possível, para respeitar a forma original da figura. E aí, no caso, para o arame, tem alguma forma específica ou não? Quando você vai passando para o arame, é só os alicates que você utiliza? É só com alicates. Eu trabalho só com alicates. Para mim, é muito mais fácil trabalhar com a escultura, que é trabalhar com o desenho. O desenho, para mim, é para registrar a ideia, não fazer a ideia, mas eu trabalho muito melhor com um arame e um alicate. Muito mais fácil para mim fazer isso. E como acontece, assim, a precisão? Porque a gente vê, assim, o arame muito bem trabalhado, né? Sim. Como é isso? A precisão só vem com os anos. A técnica que eu trabalho é uma técnica que eu tinha, ninguém me ensinou esse atento. E foi desenvolvendo com o tempo. Eu acho que a hora na pesquisa que me deu há nove meses, agora uma semana, dez dias, está pronta. E foi desenvolvendo com o tempo que eu tinha, ninguém me ensinou esse atento.